Óifo, batei nesse daqui Vou abrir aqui pra lá em G Espera lá Ei, se não tivesse desse, né? Nossa! Esse aqui é da Sirlei É um pão de mel Ai, que chique! Muito obrigado, Sirlei do céu Isso é um amor Vou engordar, vou ficar roliço com gosto Deus abençoe Um beijo, viu? Ó, esse Puxa o lacinho Ai, que gostoso Espera lá Ó, e parece aquele... A Caverna do Dragão, o Presto Quando mexia no chapéuzinho dele Ai, fubá do céu É uma camiseta Espera aí, vai ter uma cartinha Com carinho ao melhor youtuber fubá Ai, eu adoro quando vocês chamam de melhor youtuber, gente Isso é um amor Isso aqui é da Robe... Ro... Ai, meu Deus É uma letra de médico Espera aí Roleve? Rorebe? Rovebe? É a Ro! E o Edson De São José dos Campos Então, eles mandaram Olha que camiseta Coisa mais linda Gente Nossa, eles mudaram o meu guarda-roupa, né? A partir de hoje, querido Meu guarda-roupa será outro Muito obrigado, ai Eu tô parecendo o filho do prefeito Roi, Edson Um beijo, viu? Deus abençoe Veio esse daqui, fubá Deixa eu abrir o lacinho aqui Ai, que delícia Parece que eu tô vendo a carinha de vocês levando os presentes pra mim Gente, vocês são um amor Como eu queria mesmo poder ter dado mais atenção Ai, nós vamos ter por dado, eu acho, né? Deixa eu abrir aqui, fubá Espera lá Ai, primeiro uma cartinha Taubaté, 22 de abril de 2023 6 horas e 15 minutos 6 horas da tarde Prezado fubazito Somos perseguidores antigos no YouTube e no Instagram Resolvemos imprimir essa carta Porque apesar de não sermos médicos Você não iria entender a nossa letra E também pela pressa Pois temos que escrever rapidinho Pra te ver no teatro em São José dos Campos Essas apresentações em Americanos em São José São só os dois primeiros passos Para o grande sucesso Que em breve você irá alcançar Deus abençoe, né? Vai que, né? Segue o singelo presente Trazido diretamente de Campos do Jordão Daí tem toda a carta aqui Que vocês sabem que um dia eu leio pra vocês, né? Ele lê sim Beijos e abraços Fernando e Rosa E daí aqui tá escrito também Por favor, manda um beijo Pra nossa afilhada Maria Que te adora Um beijo, Maria Vamos ver aqui Olha lá que chique O que que é? Geleia, fubá Geleia do toco? Ah, geleia de pimenta Olha lá que bonitinha Louca de linda, fubá Então, Fernanda, Rosa e Maria Um beijo no coração dos seis Eu vou me sentir doce, 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 querido Que vai chegar a juntar beia em mim Ai! Cheirinho de paçoca Espera aí, fubá Vamos abrir com cuidado aqui Esse aqui eu vi que é paçoca Ó, da Lúcia Ferraz e Taubaté Ai, esse aqui é suspiro, fubá Eu tava falando, mas Isso aqui é raio? É suspiro, fubá Olha que lindo Daí tem aqui também É paçoca de casa Essa paçoca aqui deve ser uma maravilha Gente, eu vou comer com a concha de feijão Cheiro maravilhoso de paçoca Eu adoro paçoca, fubá O que que eu não gosto, né? Daí veio mais um crochêzinho aqui Coisa mais linda É de porta-copo Sabe você pôr em cima assim? Porta-copo pra mim é boca de beudo, querida Vamos ver esse aqui Esse aqui é pro Éder Minha amiga Fátima Bernardes Vou deixar aqui pra poder entregar pra ele, viu? Lúcia Um beijo, viu? Muito obrigado pelo carinho Obrigado pelas palavras bonitas Sua lá no teatro Obrigado pela sua presença E obrigado pelos presentes, viu? Deus abençoe O próximo, fubá, é esse daqui Deixa eu ver quem que mandou Tem uma cartinha aqui dentro Oi, fubá Aqui é a Raquel Quero lhe dizer Que é um imenso prazer Participar do seu teatro Pois me divirto muito Te assistindo pelo YouTube Não perco nenhum vídeo Te assisto todos os dias E acredita que quando alguém me convida Pra sair eu digo Que vou receber visita? Ai, que chique Eu que sou visita? Mas a verdade é que eu vou ficar Me divertindo com seus vídeos Portanto, essa visita é você Ai, obrigado, gente do céu Deus abençoe Tem toda a cartinha aqui Que vocês sabem que uma hora eu vou ler Mando junto dessa carta A paçoca que o meu marido, Guilherme, faz pra vender E é pra você E o outro é pra sua mãe Espero que goste Ah, um detalhe Sou de Pindamonhangaba Um grande abraço E um grande beijo pra você E toda a sua família Raquel e sua filha, Fernanda Ai, gente do céu Vocês são um amor Vamos ver aqui Isso que eu tava sentindo Mesmo o cheiro de paçoca Olha lá Pera aí Essa aqui é pra mãe Então eu vou entregar pra mãe Vocês sabem que é paçoca Daí, ó Deixa eu abrir essa aqui pra mim ver Olha, fubá do céu Se vocês pudessem sentir o cheiro Dessa paçoca Sinta pra vocês ver Tá louca de cheirosa Fubá do céu Que delícia Até um certo ponto da vida A gente come pé de moleque, né? Depois que os dentes Vai ficando frágil A gente tem que ir na paçoca Que é pra manter a arcada dentária, né? Manter a janela na fachada Raquel, Fernanda e marido Um beijo enorme no coração dos seis Muito obrigado pelo carinho Viu? Gente, eu quero lembrar vocês Que eu vou levar a mãe No teatro de São Paulo Quem for me visitar em São Paulo For me conhecer no teatro Vai conhecer a mãe também Porque eu vou levar a mãe, gente do céu Vocês aguardem por eu esperar Vá lá ver a mãe também Vamos ver esse aqui De quem que é Espera lá Puxar o lacinho Gente do céu Primeiro a cartinha Para a pessoa mais querida Nesse Brasil Fubá Gente, antes de abrir-se daqui Eu quero fazer um agradecimento também Pra Julieta A Julieta foi visitar Nós lá em São José dos Campos E levou um dinheiro pra mim Eu falei Ai, Julieta do céu Eu não precisava Mas, né? Já viram Peguei, né? Por educação Que, né? Mentira Precisava sim, Julieta Muito obrigado Viu? A Julieta deu um dinheiro Foi prestigiá-la no teatro Foi dar um abraço de mim Tiramos uma foto junto com a Julieta Junto com o Edgar Ela tirou foto junto com o Edgar também Então, Julieta Um beijo enorme no seu coração Viu? Muito obrigado pelo carinho Você é um amor Adorei te conhecer Deus abençoe Agora eu vou voltar aqui Para a pessoa mais querida nesse Brasil Fubá Muito obrigado, gente do céu Vocês são um amor Daí, ó 21 de 4 de 2023 Oi, Fubá Tudo bem? Espero que esteja bem Aqui em Itu Está o sol Mas está frio Não sei quantos graus Estou feliz Porque vou te ver Conhecer meu amigo virtual Gostaria de dizer tantas coisas Mas na hora Falta as palavras Mas três palavras definem Amor Pelas pessoas Seus seguidores Carisma Você é muito carismático E alegria Mesmo que você esteja passando Por situações de tribulações Você não se deixa bater Eu tento, querido Eu tento Daí, ó Aqui tem toda a cartinha Ela está contando Sobre ela agora aqui Uma hora eu vou ler para vocês Pode ter certeza que eu leio Ela é natural de River Sul E mora em Itu Te adoro de montão Maria Bruni Ai, que chique Vamos ver o que a Maria mandou aqui Ó Gente, que escamizeta bonita Já nem vi Já vi Olha essa daqui Que linda de bonita Olha, Fubá Socorro Vou virar outra pessoa Olha essa daqui Gente São listras finíssimas, querida A zebra que tem essa listra aqui É uma zebra qualificada no deserto É uma zebra com o leão Olha com o zóio e lembre com a testa E esse daqui, ó Ai, que bonito, Fubá Muito obrigado Vocês são um amor mesmo de pessoa Maria Um beijo no seu coração Obrigado pelo carinho, viu Obrigado pelos presentes Deus abençoe O próximo, Fubá Esse daqui Deixa eu abrir aqui para ver o que é Tá cheio de quadradinho aqui dentro Ai, Senhor Ó Para a Dona Eva Com muito carinho A senhora é muito abençoada Por ter um filho muito querido Amamos a senhora e seu filho Beijo para a senhora De Maria Elizabeth dos Santos Ó, Fubá O que é? Deixa eu ver Sei que vocês estão tudo curiosas, né Ai, a mãe vai adorar Olha lá, Fubá Mandaram sabão para a mãe Olha lá Tem vários sabão aqui, ó A mãe já vai catar A primeira calça encardida que tiver E ó Segrar Maria Um beijo no seu coração, viu Pode deixar que eu vou entregar para a mãe Deus abençoe pelo carinho Esse daqui É para a tia Elza Com muito carinho Da Maria também Que ela mandou Então esse aqui não vou abrir, gente O da mãe eu abro Porque eu tenho intimidade Mas a tia Elza Eu já não tenho Daí esse daqui Será que é para mim? Ah, vou abrir Não está escrito Espera aí Espera lá, Fubá Ó, esse aqui, ó 5 e 26 da manhã Fubá, querido Essas velas são as velas bentas Que foi acendida Acenda quando for fazer uma oração Para seu anjo da guarda É uma para você E uma para sua mãe Te amo, querido Mas não tem um nome Ó aqui, ó Fubá As duas velinhas bentas Que foi acesa lá no Sírio Pascal Ai, eu vou guardar Vou acender sim Meu anjo da guarda Está tão precisado de vela Faz hora que ela acende para ele Ele já está acabando a cintura Falando assim Ué, cadê minhas velas? Vou acender E vou levar um para a mãe Fubá A mãe vai adorar Nossa, que guardar Até com um jeito aqui Vai que quebre Aqui não está escrito quem mandou Mas, ó Um beijo vir no seu coração Obrigado pelo carinho Daí tem esse daqui também Deixa eu ver Ah, é para a mãe, Fubá Da Maria Elizabeth Eu acho que todos esses presentes São da Maria Eu estou achando Bom, não tenho certeza Ela mandou esse guardanapinho Aqui para a mãe Para a mãe colocar na cozinha Olha lá que bonito A mãe vai adorar Não, está do lado contrário Aqui, ó Agora sim E mandou essa morcinha De pôr moeda também, ó Só coxar aqui E abre e põe as moedinhas aqui dentro Está vendo que chique? Ai, que bonito A mãe vai Põe debaixo do braço E sai com o papé de frango Da rua Maria Um beijo então no seu coração Viu? Obrigado pelo carinho Obrigado por... Gente, obrigado por tudo O que vocês são na minha vida Vocês são os amor O próximo, Fubá É esse Fubá Receba com muito amor Camila Ledesma Vamos ver aqui O que a Camila mandou Espera aí, Fubá Ai, senhor Olha lá Vamos puxar aqui Está abrindo o chá aqui? Ai, que caixa bonita Fubá Eu te amo Camila Ledesma Ai, gente Eu também amo vocês Ó, já abriu aqui, gente Então Deixa eu mostrar Aqui é um... Um whisky Olha que chique Me beber que nem aquela gente rica, né Que eles põem o whisky Põe três pedras e meia de gelo Só dá uma chacoalhada Olha, com carne e nojo, né E bebe o whisky A diferença é que eles vão dormir, né A gente sai Bateleque pra rua Ai, que chique, Fubá do céu Eu acho que eu nunca bebi o whisky de verdade Será que eu bebi? Eu acho que eu nunca bebi, não Mas eu beberei, querida Serei um beudo diferenciado O que leva dois tapas da polícia E fala assim Vou chamar meu advogado Ainda leva uma bicuda no rim Pra aprender a ser abusado, né Camila Um beijo, viu Obrigado pelo carinho Obrigado pela bebida Obrigado pelo golo da cachaça Ah, vocês pensaram que acabou a apresentar a Yada? Gente, tá cheio de presente ainda Logo, logo eu abro mais Calma aí